E aí, gurizada, com ele aqui, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes. E assim, o que é o Cinema dos Memes? O quadro onde a gente vai mostrar tudo de legal que está rolando de memes. Ah, mano, é chato, né, ficar acompanhando. Então, só os vídeos bons, cola aí com nós. E eu estou com o convidado especial aqui. Ele é o quê? O Taco Cringe. E aí, patrôs? Ah, mano, que fase, né? Ai, ai, ai. É, exato. Essa Loli me convidou para participar do vídeo mesmo. E temos um careca lindo, meu amor. E aí, Mene? Eu sou cringe. Olha aí, cringe. Da hora de show. Mano, seja bem-vindo. Espero que vocês se divirtam. Seguinte, inclusive, já vamos avisar aqui. Antes de começar o vídeo, quero passar uma mensagem da hora. O Patrux, o Patrick, ele faz um RPG lá na Twitch. E você já deve ter ouvido falar disso, né? Está bem famoso aí na internet. E vai começar em junho. Eu vou participar com um personagem. Patrux, quer mandar a ideia do Maré Alta? Não, porque você não vai participar do Maré Alta. Tá, mas não é um, tipo, um... Você não vai participar. Caralho, não é o Maré Alta, mas é um bracinho. Não é o Maré Alta, mas é no mesmo mundo. É isso aí. Então, caralho. É um spin-off, não é, caralho? Ah, então você não falou, entendeu? Um spin-off de Naruto não é Naruto? Você é burro! Olha lá porque ele é cringe. Está vendo? Manda o papo. É isso, gente. Ruptura começa em junho, dia 9 ou 16, sei lá, algum dia. É um domingo. É o primeiro ou segundo domingo de junho. Vai ter trailer, vai ter bonitinho. O coelho vai fazer uma criança peluda. E é verdade, é verdade. Eu vou fazer uma criança peluda. E é o seguinte, se você quiser acompanhar, tem a rede social do Patrux aqui na descrição. E agora a gente vai lá para o melhor do meme. Melhor do meme? Do meme. Vamos mostrar o cozinho. É o cozinho, é o cozinho. Olha que baixaria. Eu vim aqui. Com certeza é o cozinho. Olha aí, ó. Da hora, né? Mas que gostoso. Nossa, meu Deus, mano. Por quê? Anda descalço, caralho. Não, mano. Mas, por exemplo, eu não sei cortar a minha unha do pé, porque eu sempre me machuco. Daí ninguém corta e ela cresce. Já viu como que está a minha unha do pé atualmente? Não, eu nem quero ver. Não queiram. Sua unha do pé bem feita, Patrick? Eu corto toda semana, porque eu acho unha nojento. Sério que você acha unha nojento? Muito, mano. Eu não sei explicar por quê, velho. Ó, três coisas estranhas que minha cachorra... Coisas estranhas que minha cachorra não gosta que eu faça com ela quando ela está no meu colo. Número um. Eu achei esse meio bobo, mas ela não gosta muito quando eu... Tadinha, meu. E as outras duas? Então, é que ela manhou na primeira. Vocês viram a família do Becker e do Edu? Tem a pequena sapeca e a pequena sapeca. Eu não queria falar isso para o Edu, porque eu gosto muito dele, a gente é amigo, etc. Mas eu acho que a filha dele é adotada, cara. Por quê? Mano, como que essa criança parece com ele, velho? Você está ficando doido? Mano, eu não tenho coragem de rir dia 60. Eu não estou nem entendendo. É o seguinte... Ah, é o cara da Tourette. É, o Psyu tem Tourette e aí... Torrent, mano. Fala direito. Ah, tá. Foi mal. É que eu não estava entendendo o meme até começar. Agora eu entendi o meme. Desce morando, sobe secando. Em terra de saci, curupira sofre bullying. Pada! Gay é meu padrinho, meu cu no teu cudinho. Vici chifre é homem sem defesa. Pirileu, safado! Broxa, corrupto! Já lampando é lamparina, meu cu no teu ex-prima. Corre mamando! Corre mamando! Mano, como que ele tira isso, mano? Mano, sabe o que eu acho bizarro? Tourette é um superpoder. É isso. É, não, sim. É que você... Sabe aquela menina que tem torrent? É essa mesmo aí, ó, falando nela. Que ela está, tipo, super famosa lá fora. E você compara os tiques dela com os do... Do de Lera e do Psyu? É tipo... A menina fica... É que ela é mais nova. Mas você está ligado que, assim, teve, inclusive, isso daí é um debate da internet, que ela até deixou claro, ela não tem torrent, ela tem toque. Aliás, tique. Tique é, por exemplo, a pessoa que fica piscando, tá ligado? Ah, por isso que ela nunca para de fazer, tipo, enquanto... É, então. O dela é tique e o deles é realmente uma parada mais pesada. Ah, tique. Parece que ele falou, caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. É, eu sou a pessoa que a gente fala assim. O que que está escrito aqui, Patrux? Você manda em inglês, vai. Tipo, olhem nos meus bíceps, double bíceps, né, como aprendemos com o Xandão, e olhem para os meus abdômen. Guys, be like, oh, look at my bíceps, look at my abs. Ok, show me your legs, though. Show me your legs. Ah, me mostra suas pernas. Show me your legs. Oh! Tem meia altura. O Manny com calango, se liga, o Manny. Ah, o Manny. Com calango, ó. Calango. A mina chipou o Manny com calango, é sério? Você pegaria o calango, Manny? Pegaria aí calango, vamos trocar ideia aí, parça. O Manny no balelo ia ser muito bom, Manny. Olha, olha a senhorinha. Olha, olha a streamer. Olha o ventilador, tô ligado. Oh, tá fazendo barulho. Olha, cheio de coisa velha, pelo amor de Deus. Detesto velho. Ai, craio, mano. Nossa, a reação da UFD posta, né? Mano, tia Lourdes tá jogando Outlast 1, mano. Que da hora, gostei, tia. Não, mas vocês tão ligado que, por exemplo, no jacaré, tem uns passarinhos que fica só tirando os problemas que eles teriam na arcária dentária. Tipo, tem passarinho que cuida só do dente de jacaré. É meio que tipo um dentista, só que não cobra. Ei, faz de mim, Cristiano Ronaldo careca. Cristiano Ronaldo careca. Pra que eu leio, mano? Se você escreve... Bigode. Depois do vídeo da mascareca, vocês mexeram de comentários, eu falei assim, mano, eles não têm limites, né? Então, tá aí. Não, ela não vai fazer... Nossa. Que desperdício de tempo, mano. Não, né? Não acho, não acho. Mas assim, meu Deus. Ela é pica, ela é pica. Olha isso. Não é desperdício de tempo, é preguiça, Patrick. Meu Deus, mano, ela é muito boa, velho. É, 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 é. E falta de talento também. O cara tava pousando pro álbum da Copa. É que é verdade. Imagina, você pega o be... Mano, tipo assim, mano, sei lá, só a prima, acabou de ter um filho, aí você vai segurar. É, papai. Cara, é pesado, cara. Tem que tomar cuidado com a família. Protegemos a família, calando. Ó, o Luan Gameplay. Será que é aquele Luan que tem os fones dourados lá? Será que é ele? Eu sou fã dele, mano. É ele mesmo. Da hora, mano. Muito bom. Não sei se é ele, mano. Eu posso ser feito. É ele. Eu queria saber se você curte Ent 4i. Não sei se é assim que fala. Eu não sei o que é, mano. Você prefere com os monstros ou... Serizera Morroids? Eu curto com os seres hemorroides, meu irmão. Oi, mo. Eu não entendi. Caralho, é risada. Parece que tem alguém indo por trás. Ai, é risada. Será que eu sou corno? Ó, veio até com um salto alto grande. Nem é grande. É só 10 centímetros. Ah, é só 10 centímetros. Já mudou toda a cara do mano. Não precisa disso. Realmente, eu concordo. E aí, o macaco tiktoker. Não rouba o salto alto. Ah, e ó. Oi. Caraca. Eu achei meio mal esse tiktok. Ele não filmou direito. Apareceu um homem atrás de você e... Desconjú. Coitada da moça. Tá vendo? Eu tô ouvindo. Aí, eu faço assim e faço também. E tá aí? Meu Deus. Meu Deus. Ele não olhou. Tadinho, mano. É muito bom esse mundo. Eu achei... Eu achei bad virus. Assombração, Matheus. Aqui, Matheus, eu faço assim. Aí, já me abraçou, Matheus. Ele me abraçou. Tadinho da senhora. Ai, meu Deus. Quer se despedir, man? Quero. Tchau, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Mano, quer se despedir, Patrick? Muito obrigado por assistir esse vídeo magnífico no canal Toca do Coelho. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar o like aí embaixo e compartilhar nas suas redes sociais. Peraí, eu vou agradecer. Muito obrigado a você, Rodolfo, que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pra você, Natália, que assistiu até aqui. Agradece alguém mesmo. Muito obrigado pra você, que assistiu até aqui, Patrick. Você usou o nome do cara que tá no... Nossa, eu fiquei emocionado. Puta, tem tanto nome. Luiz, Eduardo, o Júlia, sei lá. Mas é a gurizada e a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, mas por favor, primeiro link na descrição e do comentário também. É só colar aí, clicar. Vamos acompanhar lá, vai ser lindo. Valeu por estar aqui mais um dia com a gente. Toca aí. Um beijo e fui!